É que prova bem impossível te ver e nem esquecer Sua tal dor incrível É como mergulhar um rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter somar um vazio e não almoçar É ver o seu sábio vestido e não se animar Há uma noite eu te ver e não te querer É improvável e impossível te ver e nem esquecer Sua tal dor incrível É não te ver e não te querer É improvável e impossível te ver e nem esquecer Sua tal dor incrível É como esmerar um prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar Há uma noite eu te ver e nem esquecer Sua tal dor incrível É como não sentir calor e não te querer É improvável e impossível E tem que esquecer Sua tal dor incrível É como não sentir calor e cunhava Ou como não apoiar o ator e não ver o mar É como não morrer de frio no gelo É como não morrer de frio no gelo É como não morrer de frio no gelo E tá na cabeça de frio no gelo E tá na cabeça de frio no gelo E te ver e criticar É como não ter negrição e não dormir Liber um chão pelo chão e não sorrir É como não provar um neta Tu mais lindo amor Depois o coração detecta A mais fina cor E te ver e não te querer É improvável e impossível Te ver e nem esquecer É suma, tava tão incrível Te ver de não te querer É improbável e impossível Te ver, ninguém me esqueceu É suma, tava tão incrível É suma, tava tão incrível